Bom dia, sábado. Olha, gente, minha florzinha tá revivendo, ó, ela tava mortinha. Hoje é sábado, dia de descansar ou não, porque eu ainda tenho algumas coisas pra resolver. Mas hoje eu tô me sentindo melhor, porque hoje eu tenho companhia. Olha quem tá em casa hoje. Meu príncipe encantado. Vim pegar minha vitamina numa coisa, caiu mais uma porta do guarda-roupa. Já estamos somando aqui, ó, uma, duas, três portas que caíram. Tenho que comprar dobradiças pra poder ajeitar minha porta do guarda-roupa. Tomar vitamina A. A vitamina B2 com D. Gente, eu acordei sete horas da manhã, aí eu falei assim, não, vou dormir que hoje é sábado. Aí dormi de novo, acordei às nove. Mas aí, com o Kaique em casa eu descanso, né, Benzinho? Vira aqui pra mim. Eu, você. Aí eu deitei aqui. Agora a gente tá aqui curtindo preguicinha. Só curtindo uma preguicinha. Eu te botei aqui pra você me pegar aqui. Minha de Maria com o esquerdo. Tô forçando lá. Tô forçando. Ai, é isso. Vou ficar de preguicinha aqui. Ficar de preguicinha o dia todo. Quem vai na padrinha e comprar um pãozinho pra gente comer com ovo? Pãozinho com ovo. Só você. Vai levar Juju na rua. Isso. Tô fazendo o ovo. Kaique desceu pra comprar pão com a Juju. E a loucinha de ontem ficou bem aqui, ó. Quando eu ovei. Ter roupa na máquina de molho. Aí a vitamina eu já tinha feito, né? Então hoje eu só faço um ovinho mesmo. Pra gente poder tomar um cafezinho da manhã. E é isso, gente. O que vocês estão fazendo de bom aí no sábadozinho de vocês? Eu tenho que botar as coisas no Uber pra mandar pra costureira. Depois que o ovo estiver pronto, eu coloco uma colher de requeijão. Misturo. E esse aqui fica um ovojão delicioso, gente. Sério. Fica molhadinho o ovo. Com gostinho de requeijão. Que é uma delícia. Aqui eu tô usando o requeijão light. Gente, isso é bom demais. Sério. Eu adoro fazer ovo assim. Ai, minha mesa tá assim machucada, né? Por conta dos cortes. Eu vou liberar aqui agora. Vou dar uma arrumadinha aqui pra gente poder tomar o nosso cafezinho da manhã. Na mesa, sentados. Trocando uma ideia. Eu acho muito gostoso fazer isso. Aí ficou assim, ó. Bem simplesinho, mas arrumadinho, né? Um pratinho pra gente apoiar nosso pão. Nosso ovinho que eu acabei de fazer. A vitamina que eu bati ontem. Né? Essa travessa aqui pra gente colocar o pão. Pra não colocar a sacola de pão aqui. Né? Então eu coloco o pãozinho aqui. Ficou assim, ó. Bem gostosinho pra gente tomar nosso cafezinho da manhã. Eu gosto muito de arrumar mesa, gente. Por mais que seja uma coisinha tão simples aqui que a gente vai comer. Um pãozinho com ovo com uma vitamina de abacate. Eu acho que os momentos da refeição são uns momentos tão, assim, de intimidade e de comunhão com a família. Então eu gosto muito de arrumar mesa, assim, ó. Por mais que seja simplesinha. Não tem nada demais aqui. Mas é bom, né? Eu gosto. Eu adoro. E eu recomendo que todo mundo faça isso. Usa seu melhor louça. Sua melhor louça com você. Seu melhor prato. Arruma mesa pra você. Arruma seu prato. Pocada. Pocada. Pocada de leite condensado. Pocada. Eu sempre falo sobre isso com o pessoal lá no Instagram. Eu uso tudo que eu tenho e eu uso tudo que é de melhor comigo, com meu marido. Porque é a gente que trabalha pra poder ter, né? Eu acho muito sem sentido você guardar a sua melhor louça, a sua melhor roupa de cama, a sua melhor toalha pra dar pra uma visita. Uma pessoa que vai na sua casa esporadicamente e você que batalhou, que tá ali todo dia, tá bebendo as coisas num copo de geleia, sabe? Não arruma a mesa pra você, mas faz presença pra visita. Faz presença pra você que trabalhou pra ter, né? Faça de você a sua prioridade na sua casa. Use o melhor com você que trabalhou. E você tem que usufruir daquilo que o seu dinheiro pode te proporcionar. Não a visita que já vai na tua casa uma vez no ano. Entendeu? Repense isso. Gente, olha, chegou o pãozinho quentinho que o Kaique trouxe. O pão tá quente, saiu agora. E trouxe também um pãozinho doce, porque ele é muito fitness, né, marido? Então esse é o nosso cafezinho da manhã. Simplesinho, mas na mesinha. Pra gente trocar uma ideia, bater um papo e é isso. Pôs o cafezinho da manhã e a gente tá aqui da preguicinha. O Jiu-Jiu tá aqui. O Kaique tá aqui. Eu tô aqui. Todo mundo tá aqui. Meu almocinho de hoje vai ser sobre a coxa assada sem pele. Couve, purê de batata inglesa, salada de alface americano. E suco de melancia com hortelã que eu fiz ontem. Kaique escolheu comer o macarrão com creme de frango. O que você achou do creme de frango? Ó, delícia os dois. Os dois não tá delícia, mas esse cremezinho tá gostoso pra caramba. Ai... E ali tá sem educação, esperando alguma coisa pra ela comer, né, Jiu-Jiu? Né, mãe? E é isso. A gente almoça e ela fica ali de olho. Dia todo de preguiça. Agora eu vou comer esse pãozinho aqui com margarina. Que eu amo pão doce com margarina, gente. Vocês gostam também? Acabou minha moleza, gente. Tô trabalhando. Tô aqui com o meu caderno, com as minhas planilhas. Porque eu tenho que pegar produção. É... Tem produção já quase pronta, né? Que tá atrasada. E vai produção. Então eu tô mexendo aqui, vendo tudo que eu preciso ter pra poder, né? Arcar com esse custo de produção. Vou ver o que... Eu tenho tecido aqui pra trabalhar, então eu preciso decidir o que que eu vou fazer com esse tecido que eu tenho aqui pra já começar a fazer corte. Porque eu preciso já deixar tudo no esquema. Porque, como eu falei, eu tô testando costureira. Então eu preciso ter o que mandar tanto pra fazer teste e tanto pra mandar produzir. Então agora a Kaique já foi trabalhar e eu tô aqui trabalhando também. Já arrumei uma baguncinha aqui, gente. Vou fazer corte. Vou cortar a bermudinha. Era um trabalho que eu ia fazer só na segunda-feira, mas aí eu já vou começar a adiantar. E short é uma peça muito chata de cortar porque a gente tem que cortar frente, costa, bolso, espelho de bolso e o cos que vem aqui assim que tem que cortar na tira do tecido com a ajuda da fita métrica. Então é uma peça bem chata de cortar, mas eu vou me adiantar o máximo que eu conseguir hoje. Vou encerrar o vídeo de hoje por aqui. Ainda tá faltando o tecido pra cortar, ó, mas é pouco, graças a Deus. Mas eu ainda tenho que limpar minha cozinha que tá de perna pro ar porque hoje eu aproveitei que a Kaique tava em casa pra gente descansar um pouquinho. Então só vim trabalhar agora à noite, então tenho bastante coisa pra finalizar ainda de corte, de anotação, depois vou limpar minha cozinha, vou tomar um banho, já tá ficando super tarde, então vou finalizar o vlog de hoje por aqui. Eu espero que você tenha gostado de me acompanhar ao longo dessa semana. Um beijo pra você e até o próximo vídeo. Tchau!